Cheguei aqui já muito bem recebido, né, pelo beco do Noranho, eu mei, sempre quis mesmo, cheguei no Noranho, tenho uma foto me coisando, me coisando pra dizer que eu tô aqui, gostei, já mostrou um status, já mostrou uma diferenciação, né, porque a gente tá aqui pra coisa mais linda esse lugar, ó, o pessoal mijando ali, o papai não mijando, ó. Tem um escaldapé, Zé, posso botar o pé? Não, ah, mas já quero botar, já tô brincando, vem, minha filha, traga, ô, minha filha, me sirva, me sirva mesmo, é, bem gostoso, é uma delícia, mesmo se não fosse, ia dizer que era bom, né, meu, né, minha filha, você me botou aqui, né, vou dizer que é ruim, faltou na suquinha, né. O chaveirinho não precisa enfiar ele até o fim, quando ele entrou suave tá suficiente, mas às vezes precisa de lubrificante pra entrar suave, né, vocês sabem. Resistir. De oito a dez às dez. Café da manhã. Isso, e aí no dia um a gente vai ver, provavelmente vai ser um pouquinho mais tarde, porque geralmente o pessoal acordar, vai depender se alguém tiver passeio ou não. Mas no café da manhã se fazem galinha, não. Então, hoje foi feito. Foi feito galinha, foi, uns ovos, um pardal assado, um alho, não. A gente é sarapatel. Né, sarapatel, boa, entendeu, quero. Vai, meu filho, vai, ajeite-me aí. Num dedão, meu filho, num dedão. Opa. Hoje teve galinha. Ele chegou ou não, viu? Meu Deus, você quer saber quem chegou, meu filho, só que no meu momento. A etiqueta aí, a etiqueta pendurada, né, pessoal aqui. Eu sei. Oh, meu Deus. Eu cheguei aqui, meus bichinhos, o que é que foi pedir pra almoçar? Um cuscuz com uma galinha. Perfeito. Que é coisa que eu conheço, entendeu? Que vai dar indigestão depois, né. Só pede um negócio, dá logo uma caga negra, uma coisa doida, meio da festa. Horrível. Vai, meu filho, vai. Tão carinhoso. Isso. Doido pela minha galinha, né. Já conheço. Vem cá. Se der outra chanada, coisa. Tá apaixonado por mim. Vai. Vai, foi pelo meu pé mesmo, porque ele tá apaixonado. Alguém trouxe barbeador aí, gente? Não, né? O Zé trouxe barbeador? A gente tá em casa. Tá? A gente tá em casa. De casa. Trouxe barbeador, querido? Pode entrar. Barbeador. Hã? Barbeador, alguém trouxe? Trouxe. Me dei, meu filho. Mas vou devolver não, que eu passo pra cunhão. Faz três meses que eu não raspo, o bolo dizendo bater na real. Eu vou fazer o picador. Amei, amiga, seu chifre novo, viu? Maravilhoso. Bora. Como é que tá ali, minha filha? A porta não tá no nosso. Que armada, ó. É só deitar, é só entrar, é? É só entrar. É pequeno. Xuxi, Maria. Me deixa. Um momento. Meu momento. Que armada é essa, hein, menino? Se pobre não me lembra, meu irmão. É isso, gente. Ei, vamos entrar aqui, todo mundo? Não, tá não. Tá doido, é porque não foi. Me lembra que a toalha e o pessoal lavava? Manda um mijo aqui dentro, hein, Silvânio. O que é que acontece? Mijei. Tem uma água... Mijei mesmo. Olha que delícia, meu Deus. Mijando em Noronha. Mas não tá muita espuma, não, Silvânio? Porque aí tem um nec. Eu já tô... É normal. Silvânia, lindona? Silvânia? Lindona, mas é natural assim mesmo, aqui, isso? Uou! Uou! Múlio! Múlio! Primeira mão! Eita! Como é que tá, deputado? Tudo certo, tô só vendo aqui. Menino... Ei, botou um corpão. Deu uma enrustida. Gente, isso aqui é o deputado mais votado no meio da minha... Não cabe na banha. Não cabe, não. Proporcionalmente, né? Amém. Bota aqui, meu filho, um champuzinho aqui na minha cabeça, vai. Eu vou tomar banho aqui mesmo, vai. Vai, meu filho, vários jeitos de conversa. Vai, meu filho, isso que acaba o tempo dos stories. Não, amigo, tamo aqui mesmo, né? Pelo que tenha um jato bem na mirada aqui da... Vai, vai. Isso, devagar. Tem respeito. Pega aí. É meu olho. Ótimo. É o de pau, né, velho? Meu momento. Mereço. Acabar nem foi muito esse ano. Pega aí, devagar. 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 Tô aqui, menino, produzindo. Entendeu? E nasce quatro pelos. Nunca... Não enche o peito pra ficar todo em ramos, não. É só três pelos pingados. Ainda mais dá trabalho pra sair. Tem que tirar na pinça. Menino, que eu tô é besta. Obrigado, viu, meu amigo Netito? Mandou todos os looks aqui, ó, pra gente. Roupa não, isso é amostra. Eu vou botar tudo no bazar e vender, minha negra. Tô brincando, né, gente? Obrigado, Netito. Isso aí é o top. Eu tava esperando os stories de ontem sair, só pra dizer uma coisa pra vocês, viu? Vocês têm noção de que em menos de 24 horas vocês conseguiram... Quer dizer, em 24 horas, meu pai tá com quase 600 mil seguidores. Surreal. Eu nunca vi no Brasil alguém passar tanto seridono em um arroba só. Vocês... Ah, você que demorou. Vai, não tem mais nem o que dizer. Vai ficar até chato se eu ficar falando. Só... Só que... Meu Deus. Não me deixem nunca. Não me deixem nunca. Obrigado. Filhos, esse sol pega aqui dentro. A gente tá lascado. Eita! E aí, cadê? Menino... Gostou ali? Não. Bora. Como é que tá ali, minha filha? Que armada. Só deitar? É só entrar, é? Vai entrar. Vai pequenininho. Xuxi, Maria. Me deixe. Um momento. Meu momento. Que armada é essa, hein, menino? Esse top não me lembro, meu. É isso, gente. Ei, vamos entrar aqui, todo mundo? Não, tá não. Tá doido, é. Pelo menos foi. Me deixe. Me deixe a toalha e o celular lá. Manda um mijo aqui dentro, hein, Silvano. O que é que acontece? Mijei. Tem uma água... Tem uma... Mijei mesmo. Olha que delícia, meu Deus. Mijando em Noronha. Aí não tá muita... Não tá muita espuma, não, Silvânia. Porque aí tem um neck. Eu já tô... É normal. Silvânia, lindona. Vai correr morrer. Sim... Silvânia. Lindona, mas é natural assim mesmo, aqui isso. Ouro. 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 Bota aqui, meu filho, um champuzinho aqui na minha cabeça, vai. Eu vou tomar banho aqui mesmo, vai. Vai, meu filho, vários jeitos de conversa. Vai, meu filho, isso que acaba o tempo dos stories. Não, amigo, eu tomo aqui mesmo, né? Pior que tem um jato bem na mirada aqui da... Vai, vai. Isso, devagar. Tem respeito. Pega aí. É meu olho. Ó. Meio momento. Mereço. Trabalhei foi muito esse ano. Pega aí, devagar. 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 Tô aqui, menino, produzindo, entendeu? E nasce quatro peros. Nunca... Não enche o peito pra ficar todo em ramos, não. É só três peros pingados. Ainda mais dá trabalho pra sair. Tem que tirar na pinça. Tá seguindo meu pai já? Não, ainda não, hein? Desça do carro. Não, desça do carro já. Não, falando sério. Não, não tem risa. Falta de respeito. Eu só me desça do carro porque eu quero suar. Vai, vai. Tame. Tame. Isso. Tame. Quebra. Quebra de vai e quebra de lado. Tame. Tame. Vai, Lucélio. Vai. Tame. Vem, deixa eu segurar, meu amor. Pra você não pesar. Pra não ficar tão pesado. Vai, meu amor. É isso que eu queria. Vai, a bicha. Deixa eu botar aqui. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Vai. Vai, no passeio. No passeio. Tame. É isso. Até manjar em toda a onda. Não, não tem risco. Eu quero ver se eu quero também. Eu tenho que usar igual com dor. Não, não tem risco. Eu tenho medo do escuro. Não, não tem risco. Ei, morena! Ei, morena! Eita, aquela motor foi o Hulk. Deu uma chapinha, Tami, vai. Tami, samba no pé, samba no pé. Menina, a porcada da vó arrasou. E a senhora bem sentada, bem organizada, com um pratão de feijoada. Cansada, né? Cansadíssima, né? É a cansada da turma, né, meu filho? Eu sou você mais cansada do meu irmão. É comer e sentar, tá ótimo. É comer e sentar. Ou pode comer e sentar mesmo. Tanto faz, né? Menina, que coisa mais linda aqui na... Ninguém toma o carrinho no cansaço do rolê. Cuidado na vida, viu? A outra... É logo o quê, meu amor? O bebê, em nome do Senhor, meu filho. Agora vem cá, tanto homem bonito pra ele fazer igual com o Bruno. Tem certeza? Você quer isso pra sua vida? Você acha que seu filho merece isso? Vá, vá, mas volte. E quem disse que padre não come uma feijoada? Padre? Amém? Muito bem, querido. Abençoa aqui já a gente. Entendeu? Amém. Começava ano bem. É, pô, botou a bunda. Amém na bênção. A fauna e a flora brasileira. Muito bem. Coloridíssima, tá? Combinar com a árvore. A gente tá com tanta fome aqui, meu filho. A gente tá já pegando aquela banana ali que botaram de enfeite. Vá, gica aí. Vá lá buscar, minha filha. Vá. Isso. Vá disfarçada. E a mais madurinha embaixo. Pô, vem, minha filha. Traga. Pronto. Vamos dividir, né? A abocanhadinha aí, a abocanhadinha aqui, ó. Ó, ótimo. Ó, como chega. Vá, 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 vá. Ligeiro. Antes que o pessoal veja. O garçom veja. Vá, 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 vá. Rapidamente. 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 Vai, menino. Armarra de baixo. Vá. Isso. Eita, caceta. Vai. Mais uma. Mais uma. Mais um gênero. Não tem que me embestalhar. Tá bom, meu. Não é vitamina, não. Ok? Isso aqui na baixinha. Pra os pessoal não ver... Como é que tá? Aqui na baixinha. Ei, aqui na baixinha. Peraí. Peraí, meu filho. Peraí. Você quer isso aqui? Lindo, eu vou dizer que esse povo dos Ronis para tudo, viu? Ele começou a dançar ali no evento. Beijo, a barracia. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai. Todo mundo parou. Vamos beber, bando de peste. A outra bota um salto pra descer as pedras. Daqui a pouco chega, mas se estrepa toda. Olha o outro magão. Tudo bom, meu filho? Eita, que baixaria. O que foi? Essa pessoa tá sofrendo. Vixe, que baixaria. Milena, mulher. Olha assim, né? Olha. Assim, com a pessoa que eu gosto. Como? Brigando. Meu Deus. Ei, menino, na boa, viu? Eu tô parecendo a tia das festas. Dou duas quebradinhas, já fico ofegante. Já sai passando mal. Parece como é mesmo, bom Jesus. Lembra o amigo de pé descalço. Como é? De pé descalço. Só pato na mão. É tão mal. E a gente quer um cozinho duro assim, né? Que ela tá se mexendo lá, né, menino? Só cozinho, cozinho. Esse talinho parece um liquidificador. Essa daí é uma bateteira. E você é um fogão, quatro bocas. Aí, Fedorinho. Me respeito, minha história. Meu momento. Mas é sério, meu povo. Eu sou o primeiro amor-guerra. Tá todo mundo pro lugar. Mas calma que tem. Aí quem me vê assim nos históricos pensa que eu badalo até umas horas. Ah, eu tenho amor, ó. Aí daí, menino. Olha o lugar que eu trouxe o povo. Olha o lugar que eu trouxe o povo. Ninguém. Meu filho, vai ter alguma coisa ou não vai? Eita, mãezinha. Olha a língua ali no nariz. Enfia a língua no nariz. Língua com língua. Eita. Eita, chupando o beijo do outro. Ah, não foi Maria.